Sirva as pessoas que podem te dar uma oportunidade. Então, vamos lá, gente. Agora, anota aí, pega seu caderno, a sua agenda. Vamos lá. Três dicas práticas pra você criar as oportunidades. Criar. As oportunidades, tá? Tá anotando aí? Anota comigo. Primeira coisa. Nossa, essa dica, sério, essa dica vale ouro. Essa dica, eu vivi na pele e eu sei como ela realmente pode fazer com que você crie as oportunidades. Porque criou pra mim. Compartilhe os seus interesses. Gente, as pessoas não são obrigadas a adivinhar o que você quer, não é mesmo? Ninguém tem bola de cristal. Então, assim, não adianta nada você ficar lá na sua casa pensando, Ah, eu queria tanto estar em tal lugar, eu queria tanto mudar de área. Nossa, o que eu já escutei isso? Eu queria tanto mudar de área. Mas alguém sabe que você quer mudar de área? Você precisa falar, gente. Você precisa compartilhar. Às vezes a gente tem medo. E o medo faz com que a gente se paralise, sabe? A gente tem medo do que as pessoas vão pensar. Então, assim, compartilha os seus desejos. Compartilha com o seu chefe. Olha, eu gostaria de morar fora. Vamos supor que você tem um sonho de morar fora do Brasil. Quem não tem, né? Quem não tem? Eu já morei fora do Brasil. Foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, você vira e fala assim pro seu chefe. Ai, eu queria compartilhar com você um sonho meu. Eu não sei se em algum momento isso vai dar certo. Eu não sei se em algum momento isso pode acontecer. Não sei se é viável aqui pra esse trabalho. Mas eu tenho um sonho de morar na África, né? Vai que você tem um sonho de morar na África, nos Estados Unidos. Compartilha com as pessoas. Compartilha com a sua família. Compartilha na sua igreja. Compartilha na sua célula. Sabe? Compartilha com as pessoas. Porque ninguém é obrigado a saber o que você quer, gente. Teve até um caso aqui com uma pessoa que trabalha comigo. Que ela falou assim, ah, eu queria tanto tal curso. Aí eu falei, hum... Aí senti aquele negocinho assim no coração, né? Aquele sentimento check in spirit. Que é assim, o espírito falando com você. Falei, vou falar com tal pessoa que pode falar com tal pessoa que pode oferecer esse curso. Mas eu só pensei nas estratégias pra oferecer esse curso pra essa pessoa. Porque primeiro essa pessoa falou pra mim. Porque se ela não tivesse falado, eu não saberia. Então, compartilhe os seus interesses, tá? Mas compartilhe também com pessoas que vão te acrescentar. Não sai falando assim pra todo mundo. Mas compartilha com as pessoas, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu chefe, com as suas amigas mais próximas. Com os seus líderes da sua igreja. Fechado? Compartilhe os seus interesses. Vamos lá. Número 2. Nossa, essa também é muito boa. Anota aí, gente. Sirva as pessoas que podem te dar uma oportunidade. O que é sirva? Às vezes a palavra serviço fica um pouco pra galera da igreja, né? E eu sei que tem muita gente aqui que me segue que não entende. Então, vou tentar te explicar. É servir, o que Jesus fala? Que nós estamos nessa terra não para o nosso próprio prazer, mas sim pra servir o outro. Então, assim, se eu tô num relacionamento, eu não tô num relacionamento pra ser feliz. Eu tô naquele relacionamento pra servir a pessoa com quem eu estou e automaticamente eu estarei feliz. Então, uma vez me falaram uma frase que ficou muito na minha cabeça. Só tem uma visão quem serve uma visão. Se você não serve uma visão, você não tem uma visão. Porque como que você vai aprender? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um sonho de ser empreendedor. Mas primeiro, você tem que ter trabalhado num lugar. Entendido a visão daquele lugar, como aquele lugar funciona, sabe? Como que as coisas acontecem. Só tem uma visão quem serve uma visão. Na igreja também. Você tem o sonho de ter um ministério? Vamos supor que você tem o sonho de ter um ministério. De falar mensagem, de compartilhar, de ter um grupo. Esteja em um grupo. Sirva um grupo. Tem um sonho de, sei lá, criar alguma coisa. Esteja nesse lugar. Sirva, sabe? Sirvam pessoas. É tão especial quando a gente serve uma pessoa. Então, assim, o serviço é um dos solos, né? Que fala na Bíblia de aprofundar com Deus. Então, se aprofunde. Sirva alguém. Sirva uma visão. E a última. A última é. Esteja em constante procura e exposição. Procura, gente. Quem procura? Quem procura, acha. Uma hora você acha. Pode ser que demore. Mas, uma hora você acha. E outra coisa, assim, muito importante pra gente pensar. Que Jesus, presta atenção nisso. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, tá? Ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Mas ele veio pro quê? Ele veio pra servir. Ele estava a serviço do Pai, né? Então, quando ele tá lá na cruz, ele fala assim. Senhor, ele tá sofrendo porque ele era homem também. Então, ele sentia as nossas dores. Ele fala, afasta de mim isso. Porque ele sabe a dor que tava, o sofrimento que tava. Mas, ele fala que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque quando você serve alguém, essa pessoa, você entende que você está servindo. Então, essa pessoa, ela tá te guiando naquele momento, sabe? E outra coisa, servir pessoas, servir as oportunidades certas, servir as pessoas certas, destrava as portas na sua vida. De verdade, gente, eu cresci muito servindo, entendendo essa questão do serviço. Porque a nossa humildade é muito trabalhada, o nosso orgulho. Quem aqui tem dificuldade, tipo, pra ser humilde, né? Orgulho, orgulho, gente, é horrível. É você, a pessoa falar uma coisa que você não concorda, mas aí você fala, ah, tá bom, né? Essa pessoa tem mais autoridade que eu. Essa pessoa tá num lugar há mais tempo que eu. Então, você entender que sim, mesmo você não concordando, você entende e pá, vai lá, coloca o seu orgulho de lado. Né? Às vezes eu falo assim, ah, eu não acho isso. Aí a pessoa fala, não, mas eu acho. É por causa disso, disso, disso. Aí eu falo assim, ah, tá bom, então. Beleza, eu não acho, mas eu te escuto. Por quê? Porque eu sei, eu honro a vida dessas pessoas, sabe? E outra coisa que é, prefira dar do que receber. Isso é muito importante. Porque o que é feito aqui na Terra é ligado no céu. Então, quando você dá, gente, é o serviço, o trabalho voluntário. A gente até fala, né? Que ajudar o outro é a atitude mais egoísta que você pode fazer. Porque você, na verdade, não tá ajudando o outro, você tá se ajudando. Porque você faz um bem. Não existe nada melhor do que você fazer um bem pra alguém e ver essa pessoa feliz. Sabe? Você ajudar uma criança, você dar um curso pra quem não tem oportunidade. Então, assim, sirva. Doe. Se você pode, doe. Doe qualquer coisa. Um abraço, uma ligação, um almoço. Até uma vez eu vi o negócio do Starbucks, né? Você vai no Starbucks, você vai comprar um café. Aí você fala pra mulher, olha, já vou deixar, já vou pagar aqui pra pessoa atrás. Aí a pessoa chega e fala, ué, pagaram meu café? Mudou o dia da pessoa, gente. E você fica só assim assistindo. Quem já fez isso? Se não fez, faça isso. Tem uma história do sem parar também, que a pessoa, é, do pedágio, que a pessoa pagou pra pessoa de trás. Então, é muito legal isso. E então é isso, gente. Esteja procurando as oportunidades, sabe? Esteja doando, esteja servindo. Tem uma frase do John Maxwell que fala assim, podemos criar as nossas oportunidades se não pararmos de procurá-las. Então, não desista. Às vezes você fala assim, ai, tô cansada, Jess. Tô cansada, na minha vida as coisas não vão, na minha vida as coisas não dão certo, e não sei o quê. Então, continua procurando, continua procurando. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe.